Olá a todos do canal, Adriana Araújo, senhoras e senhores, bem-vindo ao nosso canal. Galera, de 0 a 10, que nota que você dá para o canal Eliseu Silva TV? Quero saber a sua nota, tá bom? Bom, galera, a gente vai falar sobre a Sueli, mãe de dois. Muitas pessoas estão perguntando porque o Eliseu não trouxe mais vídeo, o Eliseu abandonou a Sueli. Não, galera, não abandonou, né? Tenha paciência, né? O Eliseu está numa correria danada com novas famílias, ajudando novas famílias, tá certo? Então fica muito corrido, mas a Sueli está tudo bem, ela está na sua nova casa, ganhou a sua casa, ela também mora em outra cidade, então fica um pouco corrido para o Eliseu, né? E muitas pessoas falando, dizendo que o Eliseu abandonou a Sueli, que abandonou o pai de quatro filhos, que nem disser da outra vez, mas, galera, não é verdade. Não é verdade. O Eliseu é uma correria danada com outras famílias, muita entrega, é casa para construir, né? E a gente tem que ter paciência e esperar os vídeos chegarem, né? Porque dá um trabalho danado, dá um trabalho danado fazer vídeos, trazer novas famílias, e não é só gravar, né? Também tem que ver as doações, ver tudo direitinho, né? Para que ocorra tudo bem. E nesse fato aí, o Eliseu está certo, né? Está certo de dar um tempo nas outras famílias que já foram ajudadas, né? E esperar, né? Esperar um pouco para poder trazer mais vídeos, né? E dar outras novas oportunidades para outras famílias que estão precisando de ajuda. Valeu aquele abraço? Tamo junto e misturado, tá bom? Valeu!